Já não sei se vou Se as horas do jardim também já sabem Eu me calo e caio num longo beijo Só quero provar teu amor Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai, não vou olhar pra trás O que eu sinto por você é bom demais Não vou, não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai, não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar